Agora que você já aprendeu a fazer essa cama linda posta com esse carinho, que tal agora mais um aprendizado? Vamos aprender a fazer só um pequeno detalhe de decoração? Pega então aquela sua luva do fogão, um paninho de prato, e aí a gente vai estar fazendo esse carinho aí na cozinha. É bem rápido, é bem funcional, não gasta nada. Apenas aqueles utensílios que você já tem em casa. Mas estou fazendo aí no tema do Natal. Vamos aproveitar porque já estamos no Natal e é um carinho natalino. Mas você também pode estar fazendo aí com a luva que você tem em casa. Aí eu estou pegando apenas uma toalha de rosto e aderindo aí uma fitinha, um lacinho. E aí você também pode colocar um rostinho do Papai Noel, você pode estar colocando qualquer outro adereço aí e estar decorando tanto o seu banheiro quanto a sua cozinha. Você gostou da ideia? Que tal eu utilizar? Obrigado.